Fala galera, e aí? Trazendo mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje trago vocês mais uma questão de física do assunto movimento uniformemente variado, o famoso MUV, ou movimento retilíneo uniformemente variado, também você pode encontrar essa nomenclatura, beleza? E aqui quem goste fala, professor Fabrício, e vamos a mais uma resolução, então vai logo deixando aquele joinha maroto, que eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar, caso seja a sua primeira vez aqui, se inscreva para você estar recebendo novos vídeos, tanto de física como de matemática, beleza? Então, chega de enrolação, vamos ao que interessa A questão é uma questão bem simples, para início de conteúdo, para início de assunto, para você ter uma compreensão do assunto, então em vídeos posteriores vamos fazer questões um pouquinho mais complexas de gráfico, beleza? É um assunto muito importante, então vamos lá O contexto diz o seguinte, contexto da questão Um corpo que efetua movimento retilíneo, cuja velocidade escalar varia com o tempo de acordo com o gráfico abaixo Aí temos aqui o gráfico Aqui o gráfico A letra A diz o seguinte Determine a aceleração escala média de 0 a 4 segundos E classifique o movimento Determine a aceleração escala média de 4 a 6 segundos E classifique o movimento Aqui na letra B Certo? E aqui temos o gráfico Velocidade versus o tempo Aqui a característica dele É duas retas Uma reta ascendente E uma reta descendente Beleza? E a gente vai classificar o movimento em acelerado ou retardado Certo? Então, vamos lá Na letra A, determine a aceleração escala média Entre 0 e 4 segundos Então, vamos lá Na letra A, pede para a gente determinar A aceleração escala média entre 0 e 4 segundos E classificar o movimento Vamos lá Primeiramente a gente vai pegar aqui Desenhar novamente aqui o gráfico Aqui no Vamos deixar essa reta em vermelho Que é justamente o pedaço que a gente vai trabalhar E aqui a gente traça É os pontos que queremos É de 0 a 4 segundos De 0 a 4 segundos Em 4 segundos Nós temos a velocidade de 50 metros por segundo Todas as unidades estão no sistema padrão Sistema internacional SI Então, vamos lá Vamos fazer aqui primeiramente com o tempo A diferença entre esses dois pontos aqui A diferença, você já sabe Que é dado pelo delta A variação de tempo É o tempo final menos o inicial Final 4, inicial 0 Fazendo essa diferença Substituindo os valores correspondentes O valor final do tempo aqui E o valor inicial é 0 Fazendo essa subtração Sem dificuldade 4 menos 0 4 menos 0 Então, é o 4 Sem dificuldade Certo? Vamos lá E aqui agora a gente vai pegar Para esse pedaço do gráfico Essa variação De 0 a 50 A gente vai fazer a mesma coisa A variação de velocidade Você já sabe que é o delta V Velocidade final menos inicial Inicial Onde ele inicia o movimento Lógico Ele está partindo do repouso Velocidade 0 Velocidade inicial V0 Final 50 Fazendo as seguintes substituições Até ontem Essa subtração 50 menos 0 50 Unidade Meto por segundo Unidade de velocidade Unidade de tempo Segundo Tranquilo 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 Vamos lá Vamos separar aqui a tela Que a gente vai ter que classificar O movimento Em acelerado Ou retardado Desculpa Mas antes a gente tem que Achar a aceleração Mas é bem simples Você já achou Agora galera A gente vai Achar a aceleração Média Beleza? A aceleração média Como você já sabe Pela fórmula Que é Pela equação Agora galera Nós vamos Calcular a aceleração média Que é dada pela variação De velocidade Pelo tempo A variação de velocidade Você já encontrou E a variação de tempo Você também Já Tem os valores Você calculou aqui Certo? Basta substituir 50 da velocidade Da variação de velocidade E 4 Da variação De tempo 50 metros por segundo Dividido por 4 segundos Vamos lá Fazendo essa divisão Você vai obter o valor de 12 E meio Segundos Agora galera Nós vamos Achar A aceleração Escalar média Certo? A aceleração Escalar média É dada pela variação De velocidade Pelo tempo Você já Agora galera Nós vamos Calcular A aceleração Escalar média Que é dada Pela variação De velocidade Pela variação De tempo Essas duas variações Você já calculou Você já tem os valores Correspondentes Basta substituir Na equação Você substitui Os valores Da variação De velocidade Que é 50 O valor da variação De tempo Que é 4 Fazendo Essa divisão Você vai obter O valor de 12 e meio Métro por segundo Ao quadrado Unidade Do sistema Padrão Da aceleração E o movimento É classificado Como acelerado Pois A velocidade É maior do que zero Essa velocidade Aqui Essa variação De velocidade Certo Tranquilo Vamos para A letra B Vamos lá Determine a aceleração Escalar média Entre 4 E 6 segundos Então vamos lá Para o segundo Pedaço do gráfico A gente já fez Esse primeiro pedaço Aqui Né Agora a gente vai pegar Esse Outro Lado do gráfico Aqui 4 e 6 segundos Tá Vamos lá Primeiro você vai Vamos calcular agora Primeiramente A variação de velocidade Ah mas você poderia calcular Aqui também A variação de tempo Tanto faz galera A ordem Não vai É influenciar Certo Vamos lá Calculando aqui A variação de velocidade Você já sabe que A velocidade Inicial É zero E a velocidade Final É quanto 50 Tá Mas não se Agora galera Vamos lá Para a letra B A letra B A letra B te pede Para calcular A aceleração Escalar entre 4 E 6 segundos E classificar o movimento A gente vai pegar O segundo pedaço Do gráfico Que é esse aqui Em amarelo Certo Aqui ó Entre 4 e 6 segundos Aqui no gráfico Basta olhar E fazer Extrair As variações Tá Agora galera A gente presta atenção Que a velocidade Inicial Que a gente vai calcular A velocidade inicial Ela é 50 E a velocidade final É zero Inicial aqui Velocidade inicial Velocidade final Aqui no segundo pedaço Do gráfico Certo Vamos calcular Esse primeiro pedaço Com a variação De velocidade Aqui ó Velocidade final Zero Velocidade inicial 50 Substitui os valores Correspondentes Zero menos 50 Preste atenção no sinal Sinal negativo Dessa subtração 50 metros por segundo É a variação Menos 50 metros por segundo É a variação de velocidade Agora preste atenção Aqui no sinal Que o sinal é negativo Zero menos 50 Menos 50 metros por segundo Beleza? Vamos lá Vamos subserir Aqui na variação De tempo Tempo inicial Qual seria? 4 segundos Tempo final 6 segundos Substitui os valores 6 do final Aqui ó O tempo T0 Tempo inicial Certo? Aqui desse pedaço Fazendo essa subtração Obtemos o valor De 2 segundos E vamos lá Para a segunda parte Da resolução Que temos que encontrar A aceleração escalar média Mesmo procedimento Anterior Que a gente fez Só que A gente vai substituir O valor Os valores Aqui no caso 50 negativo E 2 segundos Da variação de tempo Certo? Fazendo essa divisão Nós obtemos O valor De menos 25 metros Por segundo Ao quadrado A classificação Do movimento É retardado Galera Pois A velocidade É menor Do que zero Ou seja O valor É negativo Certo? Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Não esqueça Daquele joinha maroto E relembrando Que caso seja A sua primeira vez Aqui Se inscreva Para você Estar recebendo Novos vídeos Muito obrigado Se você Assistiu até aqui E até o próximo vídeo Falou galera Até mais E com isso Terminamos Mais uma resolução De exercício De MUV Lembrando Se esse vídeo Te ajudou De alguma forma Não esqueça De deixar aquele joinha maroto Se inscreva Caso seja A sua primeira vez Aqui Para você estar recebendo Atualizações De novos vídeos De física Matemática E outras Coisinhas Mas Beleza Caso tenha ficado Alguma dúvida Deixe aquele comentário Que a gente vai responder O mais breve possível E se você assistiu Até aqui Muito obrigado E até o próximo vídeo Falou galera E até o próximo vídeo E aí Obrigado.